O insulto me partiu o coração Não suportei desclarecido e tanta dor Eu esperei que alguém de mim tivesse medo Mas foi então, pois lá ninguém pude encontrar Pra poder em mim aliviar assim E não achei, deram-me fé Como se fosse um alimento Em minha sede Ofereceram-me de nome Amém Amém Amém